Bem, Tardelli, vamos então aos aspectos jurídicos de fato. Você tem os filhos com herdeiros necessários. No caso da Rosemirian, comprovada a união estável, ela também se torna uma herdeira necessária? Veja bem, me perdoe o juridiquês agora, que a gente tem que chegar assim. A legislação brasileira é muito cuidadosa no aspecto do direito sucessório. Metade do que se tem não pode ser doado a ninguém. Pertence àqueles herdeiros chamados herdeiros necessários. Necessários por quê? Obrigatoriamente herdarão. Então, a partir daí já tem uma limitação ao poder de disposição dos bens. Eu posso dispor de metade. Ele dispôs de 25%. Na legislação brasileira, o cônjuge, e aqui a expressão é horrível, me perdoe, supérstite, poderia ser sobrevivente, né? Ou aquele que sobrou, que ficou, né? Ele também é herdeiro. Só que ela, a Constituição, equipara a união estável ao casamento para todos os efeitos. Ela tem dois filhos com ele e está tentando provar que viveu uma união estável. É muito curiosa essa situação, porque ter filhos com alguém necessariamente não induz a união estável. Por um outro lado, a vontade do testador é quase que uma vontade absoluta, porque não dá mais como perguntar para ele se ele se arrepende. Olha, e aí agora? Agora, aquela vontade dele só não é seguida se houver alguma ilegalidade, algum abuso do direito dele de testar. Essa é uma situação juridicamente muito interessante, porque vai colocar essa discussão. A união estável, ter filhos, significa já a união estável? Não significa. Se ela provar que ela era, sim, companheira dele, que eles viviam, sim, em união estável, embora ele não houvesse reconhecido, porque uma coisa é você reconhecer o Estado, outra coisa é se o Estado existir. É complicado falar isso para o telespectador que não está acostumado às coisas do direito. O direito, ele escreve mais torto ainda nas minhas retas, sabe? A gente consegue fazer esse milagre. O que vai se discutir agora é isso. Se ela vencer essa discussão, esse testamento vai ter que ser modificado. Ela entra como herdeira. Se ela perder essa discussão, o testamento está preservado. Ou seja, depende agora desse reconhecimento. Do que nós temos? O testamento vale. Nosso querido Hélio Beltrão traz uma notícia fantástica de que está surgindo mais um filho para questionar esse testamento. Mônica Bergamo. Mônica Bergamo. Vamos esperar, checar a informação. Ele vai ter que provar a condição de filho, que uma vez provada a condição de filho, também ele passa a ser um edelo necessário. Ou seja, nessa banheira, as águas não estão ainda cristalinas. As águas estão turvas na banheira do testamento do Gugu. Mônica Bergamo. Mônica Bergamo. Mônica Bergamo.